Música Sou Pedro Fernandes, sou do Chaves, tenho 3 lojas via mini-preço, Murtosa, Esmoriz e Boticas, colaboram comigo 25 trabalhadores e convido-vos a visitarmos a loja da Murtosa. É com a maior satisfação que recebo o prémio eficácia atribuído pela dia mini-preço. Ao longo dos meus 12 anos de parceria com as minhas 3 lojas, sempre procurei manter os passos o mais agradável possível aos clientes, remodelando os passos, dando ao cliente aquilo que ele espera quando vem a uma loja mini-preço, pelo que eu e a minha equipa agradecemos esta distinção que nos deixa muito orgulhosos. Quando abracei o projeto de franquia mini-preço, senti que era um projeto de grande responsabilidade, que exigia um acompanhamento diário, que envolve uma grande equipa, que inclui não só os colaboradores, mas também o auxílio dos supervisores do Grupo Dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL